Bom dia, bom dia, aspirantes das saboeiras, bom dia, aspirantes das saboeiros. Bem-vindas e bem-vindos ao programa semanal Janelas do Ateliê. Nesse programa que eu transmito toda terça-feira, às 10 horas da manhã, eu abro as janelas do meu ateliê de saboaria natural, virtualmente, e deixo vocês espiarem o que eu tô fazendo no meu ateliê. Lembrando que essa não é uma aula, não é uma aula de saboaria natural, tá bom? Então, é simplesmente pra fins de entretenimento, porque tem pessoas que adoram olhar uma produção de saboaria natural. E é fascinante, né? Sabe quando você vai num bom restaurante e você vê o chefe preparando o seu prato? Pensa nisso, é mais ou menos essa a ideia desse programa. Tá bom? Porque um mestre saboeiro é como um chefe de cozinha, só que ele não tá preparando alimento pra comer, e sim alimento pra alma, pra pele, né? E pra todas as outras coisas que a gente sabe, né? Bem-estar e tudo mais. E até mesmo pros olhos, né? Porque um sabonete natural bonito pode ser um alimento pros olhos, não é? Então, essa é a ideia desse programa, Janelas do Ateliê, tá bom? Tem toda semana, terça-feira, 10 horas da manhã, se você é nova, novo por aqui. Hoje eu vou produzir, ao vivo, um sabonete 100% natural, do zero, de banana da terra. E vocês não se assustem quando virem, porque eu vou usar essa banana toda preta. Banana da terra é uma banana... Não sei se vocês conhecem, né? Eu acho que os brasileiros conhecem bem. Mas é um pouco diferente de uma banana comum. Ela... Quando você pega uma banana da terra, assim, muito amarelinha, Ela não tá boa pra comer crua, vocês sabem disso, né? Então, muitas vezes, vocês cozinham a banana da terra. Só que... Ela também pode ser comida crua, sabia? Só que tem que deixar... Ficar nesse estágio aqui, de maturação. Aí sim, você pode comer crua. É maravilhosa. Eu muitas vezes bato com leite de coco, Quando a banana da terra tá nesse estado, Fica incrível, doce, maravilhosa. E aí, eu vou usar essa banana da terra na minha saboaria natural hoje. O que vocês acham? Então... É... E por quê, né? Muitas pessoas falam assim, Mas por que você vai usar uma banana na sua saboaria? O que tem a ver banana, fruta com um sabonete? Ué! As suas mães não ensinaram vocês a passarem fruta? Sabe? Depois que você come uma fruta, Você passa a casca, a parte de dentro da casca, Na pele? Não te ensinaram isso na sua infância? A minha mãe sempre fazia isso. A gente comia melancia. No final da melancia, Tem aquela... Aquele barquinho, né? E aquela parte de dentro, A gente ficava... Ela me ensinava, Vamos passar a melancia no rosto, Depois que a gente comeu, Porque tem muitas vitaminas e minerais maravilhosos, né? E assim a pele fica incrível. É um tratamento de pele lúdico, Você faz com sua mãe, Ou, sei lá, com seus filhos, Sua filha. Depois de comer uma bela fruta, né? E você faz aquilo, Aquele tratamento de pele, assim, Com a fruta, né? É maravilhoso, não é? Então, quem teve essa experiência com o Sansomais, Escreve aí no chat. Bom, então é isso. Eu vou usar a banana, Porque a banana é muito nutritiva, né? Tem muitos... Muitas... Muitos minerais, E principalmente tem o açúcar maravilhoso, né? O açúcar na saboaria natural é benéfica, Porque vai fazer muita espuma, tá bom? Então vamos lá. Sem mais delongas, né? Bom, Eu acho que eu esqueci de pegar a faca. Então, assim, né? Eu vou simplesmente cortar. Ó, vocês veem que a casca, a pele, né? Tá preta, mas... Olha como tá intacto lá dentro. Né? A polpa tá ótima. É nesse estado aqui, ó. Desse jeito que é boa de comer crua essa banana. E olha, se você quiser ter uma pele bonita, Eu vou te dar uma dica. Tudo bem, né? Você comer comida crua, cozida. É normal. Olha, essa casca, por exemplo... Agora eu vou falar da casca pra outra coisa, Mas essa casca é muito boa Pra você enterrar no seu vaso, Ou na sua composteira, Na terra mesmo, Porque é muito, muito, muito rica em nutrientes, tá? Pro solo. Maravilhoso isso aqui. Tava falando que pra você... Uma dica pra você ter uma pele bonita É comer mais frutas e legumes crus, tá? Quem não come nada cru Pode tá com a pele não muito bonita. Se pergunte se você tá satisfeita ou satisfeito com a sua pele E veja a sua alimentação, Se você só come comida cozida. Tá? E eu não tô falando de comer uma alface só Numa salada. É muito mais, tá? Uma alface não vai fazer nada. Zero Vamos tentar liquidificar isso aqui. Se o liquidificador não rodar, Eu vou acrescentar um pouco de água. Sim, eu vou acrescentar um pouco de água. Eu vou colocar um pouquinho só de água. É só isso, é para o liquidificador girar melhor, senão eu posso queimar o meu liquidificador se não tiver líquido o suficiente. Então, eu vou colocar um pouquinho só de água. Vou colocar um pouquinho só de água. Um purê bem homogêneo, né? Estou mostrando aqui para o Instagram também. Bom, então, isso está legal já. Vou deixar aqui embaixo. Daqui a pouco eu vou pesar isso aqui, mas primeiro eu quero pesar os meus olhos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é um olho de palma. Eu estou pesando agora. Vamos lá. 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 lá. É antes de você fazer a primeira parte do curso, tá? Que é o cold process. Mas você pode adaptar para o cold process isso aqui, tá? Dá pra usar a banana no cold process também. E aí eu mostro como faz isso na aula de do sabonete de leite de coco e também dá pra usar a técnica do sabonete de pepino em cupuaçu, lá dentro da escola, tá? Isso é para quem está entrando agora e também para quem já está na escola há muito tempo, né? Só uma dica, se você quer a receita e tal, está lá dentro da escola, tá bom? O que mais eu tenho aqui? Ah, tá, é... Eu vou usar também esse óleo aqui que é maravilhoso, óleo de castanha do Pará. Ele está grosso assim porque eu guardo na geladeira esse óleo, ele é muito frágil, maravilhoso, tá? Mas é muito frágil, instável. Então eu guardo na geladeira. Aliás, eu vou guardar de novo. Eu guardei na geladeira. E eu vou usar também o óleo de ríssimo. Esse óleo é um óleo milagroso para o cabelo também, só que ele é bem grosso, tá? Então, quem quiser usar no cabelo, para quem tem aquele cabelo muito frágil, pode usar esse óleo de ríssimo direto no cabelo. Só que cuidado, ele é um óleo muito pesado, muito pesado, muito grosso. Então tem que colocar bem pouquinho, bem pouquinho. Ou pode fazer uma máscara com esse óleo, máscara capilar com óleo de ríssimo e depois enxaguar, lavar o cabelo, né? Então vocês podem ver que os ingredientes que a gente usa na saboaria natural, você pode usar também os ingredientes puros, né? no seu tratamento facial, no tratamento da pele, no tratamento capilar também. Então a gente usa ingredientes totalmente seguros e benéficos para a pele, né? Não tem absolutamente nada, nada, nada de sintético. Olha quantos óleos nobres tem aqui, vocês viram isso? Óleo de palma orgânico, manteiga de murumuru, extra virgem, né? Orgânico também. Óleo de castanha do Pará, extra virgem, orgânico também. E óleo de ríssimo, que é muito benéfico para o cabelo, muito, tá? E faz uma espuma bem legal na saboaria. Então aqui só tem ingredientes nobres, é disso que eu estava falando no começo da live. A nobreza, para mim, não é marca conhecida, não é necessariamente, não tem necessariamente a ver com o preço, embora sejam ingredientes com preços mais elevados do que os ingredientes que se usa para fazer aquele sabonete comum, né? Mas não é pelo preço que eu, o meu critério não é o preço, é a qualidade desse negócio aqui, que é assim, muito superior a qualquer creme caro que você compra por aí, sabe? Então, você comprando, quando você começa, né? Quando você estiver criando seus sabonetes 100% naturais do zero, com ingredientes selecionados a dedo, que você sabe que são bons, você pode usar na saboaria e também usar no seu corpo direto. Por exemplo, por exemplo, manteiga de cupua azul no cabelo, no corpo, no lugar do hidratante, por exemplo. Então, assim, dá para usar os ingredientes da saboaria natural para outros fins também, isso que é maravilhoso, né? Então, tá. Então, esses são os óleos, tá? E eu vou derreter isso aqui. E aí, enquanto isso, eu vou pesar uma outra manteiga, que eu vou usar lá no final. Que é a manteiga de cupuaçu. Hoje eu estou usando vários óleos diferentes, vários óleos e manteigas diferentes, né? Não necessariamente tem que ser assim. Foi uma escolha minha. Proposital. Nossa, esse cheiro é incrível. Manteiga de cupuaçu, para quem não conhece, é assim. Assim, tá? Isso aqui é tipo assim. Para quem gosta de doce, é irresistível. Irresistível. Um cheiro de chocolate branco. Nossa, incrível. Essa manteiga também dá para usar no lugar do hidratante. Só que assim, pouquinho. Porque ela é muito emoliente, assim, muito. Então, quando você usa sabão de 100% natural, quase não precisa de hidratante depois do banho. Então, caso queira usar, bem pouco, né? Nas áreas mais ressecadas. Certinho. Isso aqui que ficou na colher, eu não vou enxugar, né? Eu vou usar depois na minha pele. Então, eu vou deixar aqui intacto, desse jeito. Deixar até um pouco para lá. E aí, essa manteiga eu vou derreter também. Agora eu vou pesar a nossa banana, né? Eu vou dividir em duas partes. Para quem não estava no começo da live, essa aqui é a banana da terra que eu bati no liquidificador. Banana da terra bem, bem, bem madura. Na receita que tem na escola, receita do sabonete de banana caramelada, é a mesma quantidade de purê de banana que eu uso. Eu estou usando aqui. É praticamente a mesma receita, só os óleos de base que mudam. Um pouco. Mudam um pouco, só. E isso que é legal do artesanal, né? Você pode fazer... Você pode repetir uma receita, só que não necessariamente com exatamente os mesmos óleos, né? Você usa o óleo que você tem em casa. Então, esse aqui é uma parte... Espera aí, deixa eu ver direito isso aqui. E é bem legal a banana, porque tem esses pontinhos, né? A semente. Fica bem bonitinho no sabonete. Pronto. Aí, o resto que sobrou, né? Sobrou tudo isso aqui, eu posso simplesmente comer. Fazer alguma coisa de comida com isso. Aí, eu vou guardar na geladeira, né? Claro. Pode ser meu café da manhã de amanhã. Bom, então, tá aqui. Acho que já tem tudo pesado, né? Essa daqui é a sinergia de óleos essenciais que eu tô usando. Roud. E quem se lembra de Roud? Vai ter o sorteio, né? Sorteio de óleos essenciais. Então, esse é o Roud. Ah, não. Aqui tem Roud, laranja doce e lang-lang. Então, tô fazendo um sabonete doce. Um aroma doce. Bem doce. Por quê? Porque é de banana, né? Então, banana é doce. Então, essa é uma dica também, de você fazer essa relação, né? Ah, qual ingrediente eu tô usando? Então, qual aroma eu quero, né? Tudo isso é legal de a gente fazer uma relação, né? Tipo, se você tiver usando ervas, você pode usar óleos essenciais herbais, né? Porque aí combina. Claro que não necessariamente tem que ser assim. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou entrar na produção. Então, agora sim é que eu vou ficar bem caladinha. Foco e atenção agora. Lembrando que essa é uma técnica avançada que eu ensino na minha escola de saboaria natural chamada hot process fluido em alta temperatura. Por isso que eu não quero que vocês façam assim, jamais façam jamais tentem reproduzir o que eu tô fazendo sem conhecer a teoria a teoria dessa técnica e também a parte prática, né? A técnica em si. Lembra dos três pilares do meu método? Eu tô falando do pilar dois e pilar três. Entender a parte de como formular uma receita para esta técnica. Existe isso, tá? E tá tudo lá na minha escola de saboaria natural. Bom, então eu vou produzir a lixívia, né? Ai, depois de colocar a luva é difícil colocar a máscara. Pronto, estou protegida. Olha só, isso é importante, sabe? A luva cobrindo a manga. Tá bom? Importante, tá? Tá vendo? E eu vou te falar aqui tá um calor absurdo, tá? Absurdo. Assim, eu tô no Nordeste e mesmo assim precisa usar tudo isso aqui que eu tô usando. Precisa. Não é negociável. Vamos lá agora. Vamos produzir a lixívia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. 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 mesmo que não esteja muito como é que eu posso dizer muito forte essa é a fase vulcão está acontecendo a expansão da massa acho que no vídeo dá para ver pouco vou abrir só para vocês verem olha como está expandindo a massa e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Essa é a manteiga de cupuaçu derretida. Tchau. Tchau. Opa. Espalhou para todo lado, né? Tchau. Fiz bagunça aqui, né? Vou esperar mais um pouquinho. Tchau. Essa tampa não é dessa panela, por isso que não está fechando muito bem. Quem é reikiano pode colocar energia reiki durante a produção, que é o que eu faço, né? E quem não é reikiano pode colocar uma intenção na sua produção. Toda manifestação começa com a intenção. O que você quer na sua produção? O que você quer que as pessoas que vão usar a sua criação sintam, vivenciem com o seu produto, né? Por isso que é legal a gente ter foco, concentração durante a produção. Não tem nada que vai te distrair. Tchau. 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 Mais banana. Vamos lá. 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 Vamos lá.